Música Então, deiamos continuidade. Comentamos a respeito da preposição A com o artigo A. A preposição A, só para nós relembrarmos, ela vem ou do verbo transitivo indireto, ou do verbo transitivo circunstancial, ou mesmo vem do nome, que aí estabelece a lógica do complemento nominal. Já o artigo A, só para relembrar, está ligado aqui a um substantivo. Por que nós temos que destruir alguns macetes? Não se coloca crase antes de palavras masculinas. Não se coloca crase na palavra masculina. Eu fico pensando, mas é óbvio, é óbvio, para que alguém vai dizer isso para outra pessoa? Para que alguém vai dizer isso? Meu Deus do céu! Ora, é óbvio, se crase, afusando a preposição A com o artigo A, como é que pode, palavra masculina vai admitir artigo A? Mas, assim, entende onde eu quero chegar? Nós estamos falando de raciocínio lógico, nós vamos mudar a cultura de ensino no Brasil. A cultura de ensino no Brasil não é uma cultura boa, porque gera decorebas, é lamentável, isso não existe. É simplesmente lamentável. Não se coloca crase antes de verbo, mas é óbvio, você já viu o verbo admitir artigo A? Assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não. Respeite a inteligência. Respeitemos a inteligência. Então, de novo, a preposição A mais o artigo A gera um fenômeno de fusão, e esse fenômeno de fusão gera a crase, e, consequentemente, haverá o famoso acento para indicar que houve a crase, chamado acento indicador de crase. Mas, cuidado! Existe também crase da preposição A com o pronome A. Cuidado com o nome desse pronome, hein? Atenção, vamos aprofundar. Esse pronome chama-se pronome demonstrativo anafórico substantivo. De novo, ó. Pronome demonstrativo anafórico substantivo. Acalme-se, você já sabe isso. Quando eu digo, por exemplo, o seguinte. Quero, quero um escritório como o que você tem. Então, imagine alguém extremamente fã do seu escritório, diga só, quero um escritório como o que você tem. Quero um gabinete como o que você tem. Então, atenção, nós temos aqui duas orações. Quais são as duas orações? Primeira, quero um escritório como o. Sim, cuidado, hein? Quero um escritório como o. Muita gente tem dificuldade em relação a perceber isso aqui, eu vou mostrar isso agora. Talvez é isso que eu digo a vocês que é importante, porque nós possamos entender mesmo os textos jurídicos. Quero um escritório como o. Na verdade, se você for parar para refletir, este ou, por isso ele é um pronome demonstrativo, é aquele, né? Quero um escritório como aquele, quero um escritório como este. Concorda ou não? Este ou que está aqui, repito, retoma um escritório. Concorda ou não? Então, veja, olha, ele é um pronome, que substitui o nome, ele é demonstrativo, ele pode ser perfeitamente substituído por um pronome demonstrativo, é anafórico, por que ele é anafórico? Porque ele retoma, e substantivo. Por que substantivo? Porque ele substitui o substantivo, no caso específico, o escritório. Quero um escritório como o. Este que, que é o famoso pronome relativo, retoma quem? O o. Então, quero um escritório como o, esse que é o escritório, que você tem. Você tem o escritório. Notou? Você tem, verbo translativo direto, o escritório, que é o quê? Portanto, quero um escritório como o que você tem. Como o escritório que você tem. Então, este ou, vou repetir, este ou que está aqui, estabelece exatamente essa lógica do escritório aqui. Quero um escritório como o escritório que você tem. Concorda? Agora, vamos imaginar que em vez de escritório, eu colocasse o seguinte, quero uma caneta, você foi à França, depois do nosso curso aqui, ganhou muito dinheiro, você já tem, muito dinheiro, foi lá à França e comprou uma caneta Montblanc. Eu digo, olha, gostei da sua caneta, um dia eu quero uma caneta como a que você tem. Vamos lá, vem aqui. Quero uma caneta como a que você tem. Vamos fazer de novo. Quando eu falo quero uma caneta como a que você tem, quero uma caneta como a. Este a que está aqui é aquela, quero uma caneta como aquela, como esta, este a. De novo, é pronome. Substitui o nome. Esse pronome é um pronome de natureza anafórica, ele retoma a caneta. Ele é demonstrativo, pode ser demonstrativo. Substantivo, porque substitui um substantivo que é a caneta. Quero uma caneta como a caneta que você tem. Este que vem, retoma o a. Note, há essa cadeia anafórica aqui. Então, você viu que o a pode ser um pronome? Muita gente tem a tendência de achar que a só pode ser artigo. Já percebi isso. O a, os as. A não é só artigo. Perceba que nesse caso, que eu mostrei a vocês, vou mostrar em exercícios e mais, o a é um pronome. Vou repetir. Neste caso, que vocês estão percebendo aqui, o a é um pronome. Não é, em hipótese alguma, um artigo. Agora vamos lá. Por que a crase é importante em relação a isso? Venho aqui para eu mostrar a vocês. Atenção, atenção, atenção. Vamos imaginar a seguinte situação. Quero um escritório igual, olha que vai mudar um pouquinho aqui. Ao que você tem. Quero um escritório igual ao que você tem. Quando eu digo, quero um escritório igual ao que você tem. Quero um escritório igual ao. Atenção. Igual é um substantivo. Você já percebeu. Esse substantivo pede a preposição. Qual que é a preposição? A. Então, quero um escritório igual a. Vou repetir. Quero um escritório igual a. Este A é a preposição que vem da palavra igual. Então, repito. Aqui é a preposição. E a suposição vem da palavra igual. Este O que vocês estão percebendo aqui é um O que, na verdade, é um pronome, atenção, demonstrativo. e este pronome chamado pronome demonstrativo, que é o pronome demonstrativo O. Vou repetir. E este pronome que é o pronome demonstrativo pronome demonstrativo O que está aqui. Repito. Pronome demonstrativo O que é o que está aqui. Ele é aquele sobre o qual nós falamos que retoma o escritório. Então, nós temos a combinação do A com O. Repito. A aqui é a combinação do A com O. Agora, veja só que é interessante. Veja só que é interessante. Quero uma caneta. Agora, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Igual a que você tem. Chegou. Olha que lindo. Igual é nome e pede uma preposição. Olha que lindo. Repito. Igual é o nome. O nome igual, igual a. E esta palavra igual pede uma preposição. Qual que é a preposição? Preposição A. Igual A. Ok. Mas você consegue ver o outro A? Sim ou não? Acho que agora é a dificuldade de muita gente. Você consegue ver o outro A? Você consegue perceber o outro A? acho que vai ficar fácil você perceber agora. Vem aqui comigo para eu mostrar a você. Atenção. Este outro A que está aqui é o A. Olha que lindo. Olha que lindo. Pronome demonstrativo. É este mesmo A aqui. Só que agora ele se fundiu ao outro A que vem da palavra igual. Então note. Quero uma caneta igual. igual A mais o outro A A mais A fusão e a esta fusão dá-se o nome de crase. Repito. Igual A o A é preposição o outro A é pronome. A fusão e a esta fusão dá-se o nome de crase. Repito. Igual A igual preposição o outro A preposição igual A A mais A fusão repito A aqui a crase da preposição A com o pronome demonstrativo A. Então este é o segundo caso a crase pode ocorrer portanto da fusão do artigo da preposição A com o artigo A da fusão da preposição A com o pronome A. São esses dois. Está vendo? Sem decoreba. agora você entende realmente nos casos práticos então ficará muito mais fácil muito 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 mais fácil preposição A com o artigo A depois preposição A com o pronome A. Esses dois casos geram este fenômeno que é o fenômeno crase que você perceberá aqui agora. Lindo, né gente? Não é lindo? Aí eu vou dizer a você não há exceções saiba isso senão haverá exceções não haverá qualquer exceção vem aqui atenção há um outro caso da preposição A mas aí se pega não mais o A sozinho é o A que já está na palavra aquele o processo de formação na palavra aquele é bastante interessante é aquelos aquelos e quelos em latim é coisa né? a coisa seria assim então o A preposição mais o quelos gerou esta palavra que é a palavra aquele então o aquele já possui o A veja bem o Aquele já possui o A o A preposição que se funde com o A de Aquele já gera assento de cada um caso aí aqueles que decoram dizem assim mas aquele não é palavra masculina e aí eu digo assim e daí e aí eu digo assim e daí e daí eu não estou falando de crase de preposição mais um artigo eu estou falando de crase da preposição mais o A que já está na palavra aquele ele já consta da palavra aquele ele já está embutido na palavra aquele por um processo de formação aquele aquilo aquela não interessa se é masculino ou feminino nesse caso percebe como não pode haver decoreba então olhem aqui para vocês perceberem comigo vamos lá só para ratificar refiro-me refiro-me a aquele juiz refiro-me a aquele juiz o verbo referir-se é um verbo transitivo indireto referir-se a aqui o A mais o A que já está no Aquele de Aquele Juiz a esta fusão dá-se o nome de crase repito a fusão da preposição A com o A que já se fundiu com Aquele dá-se o nome de crase coloca-se o acento indicador para estabelecer a crase e aí não interessa se a palavra é masculina não interessa isso é o A mais um outro A que já está aqui dentro da palavra Aquele é um acento indicador de crase até fácil de ser percebido dos mais simples de ser percebido essa fusão é a fusão que repito é relativamente simples de ser percebida desde que se perceba que na própria palavra Aquele já existe aqui o A ok? então este é o outro fenômeno que estabelece a lógica da crase preposição A mais o A que já está na palavra Aquele no plano demonstrativo Aquele pode ser Aquele Aquela e por fim existe a crase da preposição A mais um outro A que faz parte da locução pronominal relativa a qual repito da locução pronominal relativa do pronome relativo a qual então o A é a preposição mais o outro A que está ligado a esse pronome relativo a esta fusão dá-se o nome de crase então repito a crase da preposição A mais o outro A que está ligado ao A qual repito é que gera crase exemplo meus diletíssimos amigos oração adjetiva nós mostramos a vocês se eu disser a o vou pegar aqui uma palavra outra que fica melhor aqui vamos lá a mulher a mulher que eu amo é marina imagine que eu dei este exemplo a mulher que eu amo é marina quando eu digo a mulher que eu amo é marina você vai se lembrar muito bem de que esse a mulher é o sujeito de que esse é um verbo predicativo marina é predicativo do sujeito e você vai se lembrar de que esse que eu amo é aquela famosa oração adjetiva oração adjetiva pois bem o que que está aqui representa a palavra mulher eu sujeito amo verbo translativo direto a mulher nesse caso a mulher veja só que interessante e a mulher é marina então eu sujeito amo verbo que esse que seria mulher é o famosíssimo pronome relativo então de novo este que é o famosíssimo pronome relativo e este pronome chamado pronome relativo refere-se representa o antecedente o antecedente no caso específico é o antecedente mulher só que eu posso perfeitamente substituir esse que se eu quiser para inclusive especificar o gênero pelo pronome relativo a qual e esse pronome relativo a qual é exatamente o pronome relativo que representa a mulher então eu poderia perfeitamente dizer a mulher atenção a qual eu amo é marina sem nenhum problema sem nenhum problema ok tranquilos entenderam ou não dúvidas objeções mas quando é que vai haver crase nesse a qual vem aqui para eu mostrar a você se eu disser assim a mulher a que me refiro é Lúcia a mulher a que me refiro é Lúcia quando eu digo a mulher a que me refiro é Lúcia vamos lá a mulher é sujeito esse é verbo predicativo Lúcia é predicativo do sujeito agora note que interessante este que é o pronome relativo a quem que ele se refere a mulher note a mulher então note eu sujeito me refiro o verbo é o verbo referir-se referir-se não é referir-se a então este a é a preposição e o que é o pronome relativo ok não há que se falar aqui em acento indicador de crase claro porque esse que como pronome não recebe artigo ele não recebe artigo antecedentemente isso significa dizer que não há acento indicador de crase mas se eu colocasse a mulher a qual eu me refiro olha a diferença eu vou trocar o que por a qual olha que lindo veja que lindo o a do verbo referir-se referir-se a por isso que é importante você olhar a frente quem é que vai reger essa estrutura referir-se é referir-se a note aqui o a preposição mais o a que está na formação do a qual mais o a que está na própria lógica da construção do pronome relativo da locução pronome relativo a qual seria a mulher a qual me refiro é Lúcia a mulher a qual me refiro é Lúcia com acento indicador de crase pronto você já sabe crase olha como é que é lindo você já sabe crase você já domina crase você sabe todos os casos em que ocorre a crase todos vamos de novo só para ratificar primeiro crase da preposição a vamos observar aqui com o artigo a a crase da preposição a com o pronome demonstrativo anafórico substantivo a a crase da preposição a com o a que já está embutido no pronome relativo a aquele e a crase da preposição a com o a que está na locução pronominal relativa a qual essa é a lógica que envolve a crase em língua portuguesa repito preposição a com o artigo a preposição a com o pronome demonstrativo anafórico a preposição a com o pronome demonstrativo aquele preposição a com o pronome relativo a qual pronto todos os casos nós vamos aos aspectos práticos mas todos os casos de crase vocês que são juristas agora vocês já sabem com profundidade mas aí claro venho eu e faço uma pergunta então significa dizer que todas as vezes em que existe o acento indicador de crase existe crase? nossa senhora veja que lindo então significa dizer que em todas as vezes em que ocorre o acento indicador de crase é porque existe crase? ou melhor acento grave é porque existe crase? resposta olha aqui olha aqui olha aqui a resposta é não você fala ai meu deus do céu não como não? existe um acento grave chamado acento desambiguizador o que é esse acento desambiguizador? é um acento que retira retira a ambiguidade então falar em acento indicador de crase é falar no acento que indica crase mas o acento grave pode também ser um acento desambiguizador é um acento que não indica crase mas que existe exemplo se eu disser assim preste atenção comprei comprei a prazo veja só que lindo comprei a prazo venha comigo você está aí? venha comigo preciso de vocês você está aí? vamos vem aqui comprei é verbo este verbo é um verbo transitivo circunstancial o a prazo é um adjunto adverbial em comprei a prazo este a prazo que está aqui é um adverbial de modo é o modo como eu comprei a prazo foi assim foi dessa maneira foi deste modo comprei a prazo ok a palavra prazo é um substantivo agora veja que detalhe interessante não há um artigo aqui entra uma coisa que nós juristas entendemos bem se fosse dar aula pra outras pessoas talvez talvez mais dificuldade mas é chamada tradição linguística tradição linguística que nós chamamos na faculdade de letras de gramática olha o nome gramática descritiva descritiva o que significa dizer o seguinte não existe um general da gramática que fala assim vai ser assim eu faço eu mando não existe isso a tradição linguística que vai determinando é que vai estabelecendo uma lógica do que é o que não é usado não sei se você percebeu que na expressão comprei a prazo mesmo prazo sendo um substantivo masculino percebe isso ou não não há artigo não há ninguém fala comprei ao prazo você já ouviu alguém falar comprei ao prazo não existe isso porque por tradição linguística não é comum que isso aconteça lembre-se língua é ciência de aplicação social o estudo da língua é um estudo da sociolinguística você consegue me entender? isso posto vem aqui só pra ratificar quando eu digo comprei a prazo este a prazo prazo é um substantivo que não admite artigo na expressão então se eu digo comprei a vista obviamente por uma questão de paralelismo nós já estudamos paralelismo não pode haver também um artigo feminino se eu digo comprei a prazo não é ao prazo então a vista não é à vista com acento de crase então não existe crase em à vista comprei à vista não pode haver crase mas aí vem a pergunta ao acento sim não é um acento que indica a crase não é um acento que indica a crase é um acento meus diletíssimos colegas repito não é um acento que indica a crase é um acento meus diletíssimos colegas que desambiguiza como assim um acento que desambiguiza é um acento que tira a ambiguidade ambiguidade? se você deixar comprei à vista desse jeito o que vai parecer? que você é um traficante de órgãos você foi lá e comprou a vista comprou a vista de alguém estava lá baratinha fui lá e comprei não percebeu ou não? nesse caso específico o acento chama-se acento desambiguizador e o acento desambiguizador é um acento que indica o fenômeno crase certo? errado ele não indica crase ele serve para desambiguizar então não se pode falar que houve crase aqui mas sim houve um fenômeno de desambiguização então nem todo acento grave é um acento indicador de crase mas sim um acento grave pode ser um acento que tira a ambiguidade não é lindo gente? não é extraordinário? é uma coisa linda não é assim? eu fico às vezes emocionado é um negócio lindíssimo é um negócio diferente eu penso assim ser realmente diferente diferente não é? muito lindo vamos lá meus diletíssimos amigos alguns casos que estão aqui que são casos práticos no uso do acento indicador de crase e nós já falamos sobre todos eles aqui por que eu coloquei isso? alguém deve perguntar assim por que professor o senhor colocou isso aqui? porque algumas pessoas gostam desse detalhe eu diria assim que envolve eu não diria macete não é isso é uma descritividade não é? então alguns casos que caem mais digamos assim e aí alguém gosta de ver por exemplo a crase da preposição A com artigo A nessas expressões com a moda de não é? muito comum quando eu digo assim ele escreve A machado de Assis um brasileiro diria ele escreve como machado de Assis nós brasileiros falaremos ele escreve como machado de Assis você concorda comigo? eu escrevo como como é preposição agora quando eu digo eu escrevo A machado de Assis por que que A sendo indicador de crase? vamos relembrar se eu digo ele escreve A machado de Assis escreve verbo transitivo circunstancial olha aqui A machado de Assis é um adjunto adverbial de modo então se sabe se é uma expressão adverbial preposição A concorda? mas gente não é machado de Assis que admite o artigo A o substantivo que admite o artigo A é o substantivo moda que está aqui escrever A machado de Assis é exatamente escrever a moda de machado de Assis a maneira de machado de Assis e por esse motivo vem da preposição A do adjunto adverbial mais o A repito artigo da palavra moda isso é muito comum em comida quando alguém por exemplo diz que há um bife a par mediana bife a milanesa bife a milanesa quando eu digo a milanesa esse a milanesa é a moda a palavra moda está implícita aqui de Milão é muito comum esse a moda de em Portugal no Brasil em regra só vem a preposição a nessas lógicas que indicam expressões adverbiais que indicam a moda e claro dá para explicar a preposição A da expressão seja a denominal ou adverbial mais o A da palavra moda então para quem gosta desse tipo de raciocínio sem nenhum problema bife a milanesa etc veste-se a Fidel Castro a gente tem um mau gosto mas vai lá veste-se a Fidel Castro tudo bem em relação a esse detalhe meus diletíssimos amigos um outro ponto bastante importante para quem gosta também desses aspectos aqui mas muitíssimo importante é em relação a questão dos nomes próprios femininos muito cuidado muito mas muito mas muito cuidado em relação a esta lógica que envolve os nomes próprios femininos atenção quando eu digo de o retrato a evangelina de verbo transitivo direto o retrato objeto direto como o verbo é transitivo direto indireto a evangelina é objeto indireto então tem um retrato a alguém o a é aqui preposição alguma coisa a alguém o a é preposição evangelina é um substantivo feminino admite artigo essa é a pergunta a você se eu falar assim refiro-me a marina refiro-me a marina de novo refiro-me a marina admite artigo sim ou não como marina é um substantivo vocês entendem que sim entendem que não quando eu falo por exemplo fiz referência fiz referência a lúcia vírgula juíza de direito com acento sem acento como é que é isso como é que é isso substantivos admitem artigos substantivos nomes de substantivos chamados personificativos substantivos de pessoa sim ou não quer pensar vou voltar então no próximo bloco para conversar com vocês sobre esses casos bem específicos que estão ligados a gramática tradicional a tradição a descrição linguística vamos entrar já nas peças observar na prática e depois exercícios ok já voltaremos pense aí que já voltaremos Obrigado.